Quero falar contigo sobre o projeto de lei Escola Sem Partido. Estou em Santo Ângelo, capital da região missioneira, em frente a uma escola estadual, para dizer que não existe nenhum educandário gaúcho que tenha imposto um partido para o conjunto da comunidade escolar. Na verdade, o que esse parlamentar está querendo com esse projeto de lei 190 é impor uma mordaça contra os professores, contra os estudantes, contra a comunidade escolar. A escola tem que ser um espaço da diversidade, da liberdade, que os alunos tenham acesso ao saber científico, crítico e não aquele que é da censura, o que foi típico da ditadura militar no Brasil por mais de 20 anos. Nós queremos que os deputados se preocupem com o não pagamento em dia dos nossos professores, com os repasses de recursos que não vêm para as escolas estaduais, inclusive faltando recursos para merenda, para manutenção dos prédios. Nós queremos que seja combatido outro projeto de lei, que é o PL 44, que visa terceirizar o serviço da educação. O professor seria contratado por uma empresa, uma organização social, e aí o Estado faz convênio com essa organização, e não mais através da nomeação, do concurso público, da transparência. Então fica aqui o nosso apelo. Acompanhe essa discussão dentro da Assembleia Legislativa. Nos ajude a defender a educação pública de qualidade e gratuita, contra o PL 190 e também o PL 44. Grande abraço, obrigado pela sua atenção.